Uma opção, oração, renúncia, fruto, volta à vida, e aí ele já tem o dom, ele exerce de novo. Mas sem fruto, não tem comunhão com Deus. Pode até ter um dom, mas não tem comunhão com Deus. E às vezes a pessoa fica lá, dentro da igreja, pregando, ela não está pregando a palavra dela, ela está pegando a palavra de Deus. O problema é que ela começa a pregar a heresia, ela tem que ser arrancada. Mas se ela ficar pregando bíblia, a pessoa se converte através dela, ou vai ter o céu e ela não fica. É. Se eu converso pela palavra, confia. Exatamente, pois é. Deus está falando através da palavra, através da bíblia. É que o carro é salvo. Exatamente, isso não significa isso. E o que é, muitos neóficos acabam se perdendo de sair. Porque o neófico, ele se encanta com aquela pregação, e ele pensa que a pessoa é boa. Se tem uma da pessoa. Na pessoa.